Já faz tempo Já faz tempo Quanto tempo não lhe vejo O meu desejo é rever sua pessoa Estou feliz porque você está boa Você está boa Você está boa Estou feliz porque você está boa Você está boa Lavei a vida de esperar Até ia perguntar se ainda vivia Aquele nosso amor antigo Que por um castigo eu também queria Você chegou no bem agora Bem na hora da tristeza Quando eu falecia Você chegou no bem agora Bem na hora da tristeza Quando eu falecia Já faz tempo Quando tempo não lhe vejo O meu desejo é rever sua pessoa Estou feliz porque você está boa Você está boa Você está boa Estou feliz porque você está boa Você está boa Você está boa Estou feliz porque você está boa Você está boa Estou feliz porque você está boa Você está boa Estou feliz porque você está boa Você está boa Você está boa Estou feliz porque você está boa Você está boa Você está boa Você está boa Estou feliz porque você está boa